Conheça mais um município cortado pela estrada de ferro Carajás que já recebeu recursos pelo escoamento do minério de ferro. Bonitico Pô recebeu dois milhões novecentos e oitenta e sete mil cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos e mais duzentos e setenta e um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos serão repassados por mês. Agora o trem não deixa mais só o pó e o apito. É dinheiro que pode ser aplicado na saúde, educação e infraestrutura urbana e muito mais. É o governo federal por meio do senador Roberto Rocha e do consórcio intermunicipal multimodal trabalhando pelo nosso povo. É pra isso que serve um senador. Roberto é homem do trabalho, senador que orgulha o Maranhão.